E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonetta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, gás. Estamos aqui na conta do homem. Vamos depositar para ele usando, é claro, o cupom CALVO que dá 30% de bônus. R$ 150 vai virar R$ 195, porque o cupom CALVO dá 30% de bônus no seu depósito. Mano, eu estava contando a história e apareceu esse profite aqui na tela. Bebel, a foto do índio. Cole este homem de chapéu no perfil do seu amigo para dar sorte. Olha aí o homem de chapéu. Ele acabou de ganhar aqui na Saulo Mini uma Handwrap Scouting. Vamos abrir Saulo Mini aqui para esse inscrito também. Que idade. Fé em Deus, DJ. Saulo, 4% está pagando muito hoje. Então toma a faca. O que é isso? Mano, ele depositou 150 doll. Nem terminamos de gastar o bônus. Mano, eu vou continuar aqui, velho. Tudei. Será que vem mais alguma coisa? Ou a gente garante mais skin para ele, galera? Porra, sei lá. Eu estou sentindo que é para nós continuar, velho. Calma aí. Deixa eu ver o negócio. Não veio. Apaga. Ótimo, guys. Garantimos uma luva para ele. Garantimos uma faca também aqui que vai ser uma Shadow Dagger. Boreal Forest. Tá lá. Agora a gente volta a passar o domínio. Ai, Beitor. Nossa, olha esse profitaça aqui. Caralho, guys. Foi uma tentativa. Aqui ele estava tentando outras facas e tal. Não estava vindo. Mas aqui nela foi uma só. R$11,75 virou R$394 com uma tentativa nessa ursos. Parabéns, irmão. Tá lá, guys. Saiu para ele com uma faca e com uma luva. Uma Shadow e uma Manguesal, R$83. E a Shadow, R$99. R$182. R$992 para ele. Legal demais. Depositamos R$150. Que coisa linda. Já aceitei o kit. Saulão, Deus abençoe. Tamo junto, irmão. E parabéns aí pelas suas novas skins. Agora vamos depositar na conta de outro inscrito, hein. Tamo aqui na conta do NB's Hunter. Big Pay, cupom calvo. 30% de bônus. R$150. R$150 vai virar R$195. Mano, aqui eu vou torrar toda essa grana do Shuri Glove Mini. Mentoria? Curso? Como lucrar no CSGO. Ai, pá. Depositamos R$150 aqui para ele. Já ganhamos R$111. CSGO.net. Cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Essa luva está disponível? Não está. Sendo assim, o que eu vou fazer? Deixa eu voltar aqui nessa caixa. Me vê mais R$10. Galil, tá. Não veio nenhuma Galil. Certo, certo. Não veio. Ai, já era para ter pago. Paga. Tá bom, tá bom, tá bom. Na minha teoria era para ter pago em duas, mas pagou em três. Tá ótimo. R$45 virou R$71. Tá lá, estamos de faca e luva na conta dele. Por que é faca e luvas? Olha, por que é? Faca e luva, Shadow Dagger's Freehand e uma Hydra Mangrove. Depositamos R$150 e ainda temos R$74. Temos metade do saldo ainda e já estamos saindo com R$171. Vou fazer uma paradola aqui, velho. R$20. R$30. Legal. Esquipamos bastante Red aqui. Pagou. No máximo três, tiro paga, tá? Essa é a lei. Dois. Ih, pagou nada. Paga. Tá lá, pegamos um até um pouco mais caro. Mais 28 dólar para o homem. Tem 22 dólar aqui ainda, guys? Nenhum grito. É agora. Só paga se quiser. Ai, não lê, não. Aí, guys. Saímos para o inscrito aqui com faca, luva e mais o agente. Vamos ver quanto que ganhamos para ele? Faca, R$586. A luva, 454. O agente, R$178. Saímos para ele com R$1.218. R$223 depositando R$150. Tá legal. Para ele, na verdade, 100% de lucro. Pode. Segundo inscrito hoje, inclusive, que sai com faca e luva com depósito nosso completamente gratuito na conta. Chama. Vamos lá, guys. Cupom calvo, 30% de bônus, R$150. R$150 vai virar R$195. E boa sorte para todo mundo aí. Boa sorte para todo mundo, não. Boa sorte para o menino que ganhou. Saldo, me ajuda a montar um inventário verde. Uma Alp Containment Breach. Ah, essa Alp aí é bem fácil. Aqui é só porradão de R$10. Eu devia ter escapado uns Red primeiro, né? Temos mais R$5 antes de entrar no saldo real, né? Nossa, R$79. Nossa, velho. Eu ganhei faca e luva para um monte de inscrito. Na hora que eu tenho que ganhar a Alp não está dando bom, não. Essa arma é zicada. R$88. Essa Alp é zica? Não é possível. Paga, filha da... Ai, é isso que eu falo. Por que eu não sou fã de ficar dando tirão? Era só nós ter colocado 1% todos os tiros que teria vindo ela. E a gente teria gastado, sei lá, nem o bônus. Teria vindo ela antes de gastar o bônus. Mas tá bom, a Alp que ele pediu está na conta. Ele quer um inventário verde? Deixa eu ver mais item verde aqui. Só a USP verde aqui. Ih, Double Green. Agora ficou bom. Agora ficou bom a situação. Double Green. Deixa eu ver mais item verde. A Glock Gamma Doppler. Só em verdade. 50 e poucos dólares. 6 tiros de 5% ou 1 de 31? É sua. Cara, deu bom no final das contas, hein? No final das contas, deu bom pra caralho. Começamos meio que um pouquinho zicado. No final das contas, deu muito bom. Ele já tinha a Glock Emerald. Mas tá lá. Ganhamos pra ele a Alp falha de contenção de 512 reais. A USP nova de fábrica mistura monstruosa de 270 reais. E mais essa Glock Gamma Doppler. Provavelmente vai vir a Factory New. Vai ser melhor do que a Glock que ele já tem, que é uma testada em campo. Então já vai dar uma agregada boa aí no Invy verde dele. Ó, o inventário dele completinho na temática verde. Preço dela, 73 dólares, que em real dá 401 reais. 401 mais 270 mais 512. 1.183 reais. 217 dólares com depósito de 150. Mais um inscrito que saiu forrado. E hoje todo mundo saiu bem. Dois inscritos ganharam FAQ e LUVA. E esse inscrito ganhou o Invy dele aí, completinho. Vou mostrar aqui pra vocês a Alp e a USP dentro do jogo. Nossa, essa Alp é top. Veio com um float bom, nossa. E olha a USP. Mano, essa USP é linda também. Ó, Factory New, float 0.06. Mano, no inventário verde, se pá, que essa é a USP que mais combina. Daqui a pouco vai chegar a Glock aí, você aceita. Fechou, meu lindo? Parabéns, csgo.net, cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Ali. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho